Boa noite aí pra todos que acompanham o casal Fantasminha, falando de vez 4x4, falando Pajero Terri 4 Falando né pessoal, ali ó, se vocês vão dar pra vocês verem, ali tá a Pajerinha ali parada E aqui é a vida noturna da cidade de Freixeiras, ó, eu amo Freixeiras Ai que bonitinho gente, bem simplesinho, aí tem um parquinho ó Aqui é a praça de Freixeiras Parquezinho pra criançada, ó Tem uma placazinha, área de lazer, proibido comércio Ali tem uma igrejazinha, ó gente, tradicional igrejazinha daqui da cidadezinha, ó Igrejinha interior boa, bonitinha gente, legal, bem legal mesmo essa igrejinha interior E tem algumas lojinhas ali, ó Ali tem um quiosquezinha Ali uma pousada, ó A famosa camboza aí, ó Quem gosta de Kombi aí Tem muita gente que acompanha meu canal aí que tem Kombi também, ó Olha aí como é bonitinha gente, sua Kombizinha Sempre falando de carro também, né pessoal Kombizinha aí, ó Vamos ali pro lado da praia Bracinho Vamos lá. E tem um barzinho aí, pessoal, mas tá fechado aí, acho que vai dar pandemia. Tem algumas coisas aqui que você tá vendo ainda que estão fechadas, tá? Eu não sei se é porque não abre, também temos no dia de semana, né? Não é final de semana, né? Muita gente ainda nos seus trabalhos, né? Ó. Ali tem um aberto ali, ó. Tem um restaurantezinho aberto. Olha ali o mazão, gente. O mazão tá bem aqui pertinho da gente aí. Vamos dar uma voltinha aí comigo aí pela cidade de Freixeiras aí. Na realidade está eu e a esposa do casal Fantasminha aí, ó. É, tamo junto. Tamo junto aí, gente. Eu sei que muita gente que acompanha meu canal, quer ver veículos 4x4, pagina do TR4. Mas, pessoal, tem muitas pessoas também que acompanham do meu canal, parte de viagem também, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali uma pizzariazinha, restaurante da Branca, marcadinhozinho aí, ó. Aqui tem uma sorveteria, ó, pessoal. E uma Hilux aí, 4x4, ó. Sempre tem que ter um 4x4 no meio da filmagem aí, ó. Pronto, quem ia reclamar que não tinha um veículo 4x4, tá aí, ó. Já tem um veículo 4x4 aí no meio da filmagem. É uma cidadezinha bem deserta, tá, gente? Tá bem desertazinha, mas só que eu acho que conforme que foi passado pra mim, final de semana é lotado. Inclusive eu já tive aqui final de semana, há uma época atrás, e era muito lotado, tá, gente? Falando aqui na rua não. Tchau. 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 Tchau.